Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada Isabel Pires. Eu tenho muita dificuldade em perceber que um debate informado se possa fazer sem números. Eu acho mesmo que os números são mesmo um exemplo de transparência. E eu trago aqui os números das coisas que correm bem e os números das coisas que correm menos bem. E da mesma forma que não escondo, não diminui e não desvalorize os números das coisas que correm menos bem, também permita-me que tenha dificuldade em aceitar que se desvalorizem os resultados positivos. É verdade que nós temos uma dificuldade com o funcionamento das salas de partos, nomeadamente na região de Lisboa e Valdotejo, ninguém o pode esconder. O funcionamento rotativo das salas de partos é uma solução para garantir qualidade, segurança e alguma previsibilidade num contexto que não é o contexto desejável. O contexto desejável era que nós tivéssemos recursos para tudo funcionar em pleno. Agora, isso permite-me dizer que nós deixamos de ter capacidade de resposta quando houve mais partos no SNS nos primeiros nove meses deste ano do que houve nos primeiros nove meses do ano passado. Não, é que houve mesmo mais, não é menos, é mais. Mais no SNS no país todo, mais na região de Lisboa e Valdotejo, mais na península de Setúbal, houve mais partes no SNS, não houve menos. Portanto, nós mantemos a capacidade de resposta com qualidade e com segurança. E eu isso posso garantir absolutamente, naturalmente, com perda de comodidade e perda de conforto a partir do momento em que nós não conseguimos garantir que todas as unidades sejam funcionar como é o nosso desejo. E para isso estamos a trabalhar, desde logo, reforçando a formação de profissionais para, no futuro, não sermos confrontados de novo com a situação que vivemos hoje. Eu reparei, Sra. Deputada, na sua intervenção toda, mas considerei isso um fator positivo, que não falou uma única vez de unidade de saúde familiar, muito menos de unidade de saúde familiar tipo B. Porque essa foi mesmo uma coisa que o Bloco de Esquerda, anos após anos, reclamou como algo que era urgente, generalizar as OSFs tipo B. Pronto, e interpreto como o facto da Sra. Deputada não ter dito nada sobre isso, como uma manifestação de satisfação com o facto de ter sido hoje publicado o diploma legal que permite a generalização das OSFs modelo B. Sobre as OLS, claro que não há nenhum automatismo. A entrada em funcionamento de unidade local de saúde, por si só, não aumenta a disponibilidade de recursos humanos. Agora, induz um modelo organizativo que pode facilitar o acesso dos cidadãos a cuidados de saúde. Dou-lhe desde logo um exemplo. O facto de ser a mesma instituição a governar os cuidados de saúde especializados nos cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde especializados nos hospitais pode permitir, por exemplo, que verificando-se que numa determinada localidade há um volume muito grande de cuidados de uma determinada especialidade hospitalar, que o especialista hospitalar se desloque ao centro de saúde, que eles pertencem todos à mesma instituição e que por essa via faça a consulta de forma descentralizada, faça consultadorias com as equipas das OSFs e permita aumentar a acessibilidade. É esse modelo de organização flexível que nós queremos induzir. E eu acho que as OLS são desse ponto de vista que geram bem essa expectativa. Eu já tive a ocasião de lhe dizer, Sr. Deputado, que eu não vou fazer no hemiciclo, e não é naturalmente por qualquer desconsideração em relação ao papel importantíssimo da Assembleia da República, o debate de negociação sindical que deve ser feito entre o Governo e os sindicatos. Se o fizesse, isso sim, usando naturalmente os meus argumentos, estaria a criar dificuldades à possibilidade de um entendimento. E o Governo continua fortemente apostado na possibilidade de um entendimento. Agora, também quero deixar claro, o acordo com os conjuntos profissionais, os profissionais em geral, e com os médicos em particular, têm que assentar num tripé. Primeiro, têm que melhorar a acessibilidade dos portugueses a cuidar de saúde. Segundo, têm que garantir uma capacidade para organizar melhor o SNS. E terceiro, têm que valorizar os profissionais, neste caso valorizar os médicos, do ponto de vista das suas condições de trabalho e também das suas condições remuneratórias. Eu acho que se a Sra. Deputada estudar com cuidado o diploma de dedicação plena, no qual nós e os sindicatos finalmente concordamos em discordar, portanto, não havia nenhuma dúvida que o diploma iria ser publicado, verá que há uma enorme valorização do trabalho médico. E repito, não vou aqui acrescentar debate, nós vamos prosseguir a negociação com os sindicatos. E eu ainda não perdi a esperança de sermos capazes de chegar a um acordo. Sra. Deputada, depois dois exemplos que me permitem fazer um comentário. Carreira farmacêutica. Não apenas a carreira farmacêutica foi criada em 2017, ela nem existia, como em 2023, em janeiro, e está em curso o concurso para janeiro de 2024, foram admitidos nos hospitais mais 100, o ano passado, os 114, os 116, este ano, há 132 vagas para a residência farmacêutica. Ignorar o movimento desta dimensão numa carreira que tem cerca de 900 profissionais no SNS, só no ano 2023, na residência farmacêutica, entraram 114, estão abertos os concursos para 140, para 2024, Sra. Deputada, é mesmo ignorar a realidade. E sobre os enfermeiros também noto que passa-se como sobrevinha vindimada, como se não tivesse importância nenhuma, o acordo que nós fizemos em novembro do ano passado, com quase todos os sindicatos, que permitiu valorizar mais de 18 mil dos enfermeiros do SNS, corrigindo, aliás, a enorme injustiça dos enfermeiros se manterem, ao fim de uma década, às vezes quase duas décadas, na mesma posição profissional que tinham na entrada, realidade que felizmente pudemos ultrapassar por via deste acordo. E finalmente, Sra. Deputada, nós podemos dizer e até podemos concordar que em alguns locais, em algumas especialidades, em algumas áreas, o SNS não tem os profissionais de que necessita. Mas não há maneira nenhuma de dizer que os 150 mil profissionais do SNS de setembro de 2023 são menos que os 119 mil de janeiro de 2015. Muito obrigado.